Wassup galera, beleza? 6 Tio Cosa, mais um vídeo de hoje pra vocês Tamo aí Hoje tô com trabalho aqui Essa semana na verdade Eu e a Tio Cosa A gente vai pegar essa caminhonete aqui e vai mudá-la de cor Vai ser uma cor azul Uma azul vibrante E aí aqui a gente vai desmontar para a lama Tirar esses emblemas, retrovisor, maçaneta, lanterna E Vamos botar ela toda azul, brancona Vai ficar show Basicamente rebaixada Cheio de som aqui na carroceria Tá trancada aqui Sei que ela tem muito som O som que vem do Brasil aí Da deboche A galera aqui tá empenhada Tem uma pancada de caminhonete Carro aqui na Califórnia Aqui na beia área Pessoal que curte seu automotivo Bom é isso aí Vou começar a desmontar aqui Que hoje o dia vai ser longo É nóis Aí galera Já tiramos aqui os paralamas Lanterna O estribo aqui de baixo A soleira né Agora Lavar ela Retrovisor tirando Depois vamos lavar ela E desmontar Os folhos de porta As maçanetas Tirar fora também Lanterna Farol também a gente vai tirar Vai ficar daquele jeito Aí Tiramos os emblemas também Tem que agora tirar a colinha Que ficou E bater o jato d'água na bicha Pra tirar uma zerada Pra gente poder começar A adesivar ela Fica topzera Olha aí A sonzeira dela É moleque O moleque é embaçado Debaixado Não é não de acosa Vai desivar aqui Lavar Desivar tudo aqui Aqui tá As Os paralamas Vão ser envelopados Separadamente E depois colocados Na caminhonete Aí galera Adesivando aqui o capô Fizendo essa lateral aqui Na correria ontem Acabei não filmando Mas a gente trabalha com esse material Do 3M Uma linha que vem com uma película Onde você instala o adesivo E as espátulas Você pode ver que ela deixa Umas pequenas ranhuras Deixa eu ver se vai focar Aí, acho que focou Pequenos arranhões Deixa eu ver aqui Bom, ainda dá pra ver né Tem tipo uns arranhões Só que depois você instala o adesivo E você arranca essa película que está em cima E aí está o adesivo perfeito embaixo Sem nenhuma marca E é isso aí Agora a gente vai Fazer o acabamento aqui Dobrar pra dentro a parte do capô E vai ficar daquele naipe Aí galera A gente vai desivar aqui Essa parte da frente Aí a gente teve que desmontar Farói Faróis Grade Pra poder vir com adesivo Até aqui dentro Bonitinho Filé Pra ficar aquele serviço bem feito A gente remove a maçaneta Retrovisores Os paralamas laterais A gente já tirou Depois vai desivar E pôr de volta Tira a lanterna Pra vestir tudo certinho Aí a tampa traseira Já adesivada Dá pena a caminhonete Essa daqui a gente vai começar a fazer hoje Mais tarde Tem que remover as maçanetas Tem que depois envelopar as maçanetas também E essa maçaneta não é fácil de envelopar De envelopar Porque elas É muito difícil de tirar esse Esse puxador aqui Dessa base Então Vamos ver que não a gente vai fazer Aí E depois tem que fazer o teto também O capu já tá aí Desivadão Né Ó o acabamento aí Os cantinhos Tudo bonito Filé Entendeu? Flip top night fright Flip top night fright Só o ouro Trava na foto Aí É Entra aí que tem que sair caprichado O cara olhar e falar É pintura Aqui dentro Aqui não tinha como Porque muito apertado Não tinha como Levar o adesivo Até mais pra frente Mas Visualmente Tá de boa Boa É fácil Tem que lavar depois É A gente vai lavar depois Terminar A gente lava ela Passa o paninho E deixa sem marca nenhuma Depois tem que remover A luz de teto Aqui Luz de caçamba A antena A antena que tá ali em cima Né E adesivar essa parte aqui Até Mais ou menos aqui embaixo Aqui assim Onde a espátula alcança Pra poder ficar azulzinho aqui É um trabalho danado Viu? Mas É Aquele jeito É o jeito certo De se fazer Tem que desmontar o carro Não adianta fazer o trem Sem desmontar Porque fica cagado Fica mal feito Olha aí Os cantinhos Bonitinhos Tudo filé E é isso aí Caminhonete debocha Essa tem som Enfim Isso aqui tem som Na caçamba Aqui não é brincadeira não Aí tá forrada De alto-falante Até lá na frente E aqui tem os Os trixiais aí Os tweets Vai ficar show Ela é toda Com os LED azul E tal Por isso que ele escolheu A cor azul também Que é a cor favorita dele Só que comer né Boa trabalhar Boa Sabe galera Beleza Então Continuando aqui hoje A coisa ali Vai fazer uma finalização Ali na parte de baixo Da carroceria agora Já plotamos aqui Para lá no esquerdo Hoje Agarrado aí Que horas são? Dez horas Dez horas Dez horas da noite A gente tá agarrado aí Dez horas 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 Começou um pouquinho Mais tarde hoje Mas estamos aqui Rendendo né São doze horas De serviço Direto Aqui a tampinha Do tanque aí Acabamentinho Para vocês verem Aqui dentro É o seguinte A gente faz um inlet Que é um adesivo Que vai aqui E quando a tampa Tá fechada Não tem como Quando você corta Aqui na bordinha Você passa Dez horas No carro silêncio Você corta Na borda Da tampa Do tanque Se eu Botar ele Para dentro Ia ficar Dando para ver A parte branca Lá dentro Então a gente faz Então a gente faz Um inlet Antes Que é esse adesivo Aqui Nessa borda Interna Ela vem até Aqui nessa Nessa bordinha Aqui Deixa eu ver Se pega aqui Aqui Acho que tá dando Para ver aqui Se mais ou menos A marca onde Sobrepõe É quase imperceptível Porque esse adesivo Tá por cima Do outro Então o corte Fica para dentro Você não vê Ele Fica perfeito Aqui o acabamento Em volta Da tampa De forma Quando ela estiver Fechada Você não vê A parte Branca Da tampa Em volta Da tampa Bom Aí Aqui a parte De trás Já finalizada Né Aqui também A gente dobra Dobra para dentro Tudo certinho Né Olha aí Mas Não dá para Às vezes você vê Igual assim Mas Quando tá com a luz Porque eu tô com o flash Ligado Você vê um branquinho Outro Mas é lá dentro Né A gente vai botar A lanterra Trazer Daqui a pouco E amanhã E amanhã A gente vai Adesivar Aqui Essa coluna Que ela É uma peça inteira Ela vem aqui Né Ela não tem emenda Ela vem aqui Aí ela desce Aqui Tá lá embaixo E aí depois A gente vai remover Essas maçanetas Esse stream De porta Esse acabamento Aqui de porta De vidro Borracha do vidro E aí Fazer a instalação Dos adesivos Nas portas Terminando isso A gente vai Para os paralamas Laterais Externos Que é o wide body Que tá ali atrás De casa A gente vai adesivar Eles todos Colocar uma fita Dupla face nova Que ele é colado Com dupla face E parafusado Aqui por dentro E a frentona Hoje Nós já fizemos Capuzão Fizemos o teto Teto solar O teto Desivou o top Em cima Aí ó O acabamento Aqui Em volta Da antena Aí ó Perfeito Embutido Para dentro Da antena Não fica Nem um branco Aparente Entendeu Que é o jeito Certo Né pessoal Aqui os cantinhos Como vocês podem ver Olha aí Perfeitinho Sem dobra Né Sem aquelas dobrinhas Na quina Bem legal Olha aí Já montamos a frente Fizemos o para-choque Hoje de manhã Capô Teto Paralama Esquerdo Carroceria E amanhã A gente termina Essa parte De Desiva ela Aí a gente vai Para as maçanetas E aí Depois os paralamas Wild body Terminando os paralamas A gente Começa a remontar Ela toda de volta Hoje é quarta-feira Dez da noite Acredito que até sexta-feira A gente tem tudo montado Que a gente faz uma revisão E depois Antes de entregar A gente lhe dá uma lavada Também No veículo Faça aquele paninho De microfibras Com uma serinha líquida Para deixar bem Caprichado Aí para o pessoal E aí Sexta Sábado Né Que é a festa É Sábado vai ter uma festa De brasileiros aqui Aniversário do Thiago E Tiago Souza Ele também tem uma caminhonete Cheia de som Igualzinha a essa E eles vão emendar Lá uns oito Nove carros lá Com o som da Deboche E de outro E de outro pessoal E vão tocar uma festa Automotiva aí Na beária E é isso aí pessoal É nóis É encerrando esse vídeo Aqui hoje E amanhã a gente volta Com mais vídeos aí Na verdade Eu estou falando Da manhã Mas vocês podem Continuar assistindo O vídeo aí Que eu já vou Fazer o corte E vocês vão Acompanhar esse vídeo Até o final Sem ver isso aí Beleza É nóis Nós já estamos aqui Muito cansados Foi puxado É Se Deus quiser Logo logo A gente também Vai estar com Né Com o nosso Ponto comercial aí Porque a gente Trabalha dentro de casa Agora está uma época De chuva Né Frio Chovendo Está aí tudo molhado Está até chovendo aqui Então assim Não é o ideal Mas ela por enquanto É o que a gente Pode né Mas as coisas Vão se organizando No tempo de Deus E é isso aí Se Deus quiser Logo a gente está Com a loja aberta Aqui na beária E Sentando A lenha Botando gente Para trabalhar Serviço Né E é isso Beleza Valeu pessoal Fala galera Malvideoso Mavericoso A galera pergunta O Mavericoso Mavericoso está aí Né galera Daquele jeito Só brilhando Mas nós estamos aqui Já 80% Terminada Da canoinha Falta montar Aqui as maçanetas Colocar um adesivo Preto Aqui entre as portas Todo filé Todo filézinho E aí Terminando essa etapa De montar Ela de volta Botar o adesivo Preto Montar De volta Aqui Essa parte Maçaneta Estribo Aqui lateral A gente vai partir A gente vai partir Para os adesivos Aqui nos paralamas laterais E depois montar E depois montar E depois montar na canoete Azul Lona Aí Falta esse pedacinho Aqui ainda Que a gente também Tem que fazer Vamos botar o adesivo Até mais embaixo Aqui assim Para não ficar Esse trem branco Destacado Aqui atrás Só o ouro Só o ouro Chique não Aquele jeito Nois Adesivo aqui Vocês veem o trabalho Que dá Não vai no serviço Aqui Oi Oi Como eu já fiz A marcação Do alinhamento Esse adesivo Que não precisa ir Água Então Primeiro caso Aqui em cima Estou passando Não Só o ferrinho aí Busca o ferrinho aí E Ficou debaixo do vidro Ficou debaixo do vidro Beleza Peraí que não vai abrir Essa câmera vai abrir Um aperto aqui Isso aqui é demais Depois você mostra A porta aberta Dá para mostrar Aqui ó A gente fez painel de controle aqui Porque nas portas aqui É tudo som Aquela afiação ali Dos alto-falantes Esses botões aqui É para abrir as portas Você aperta ele Ele abre Aqui ó Esse motorzinho aqui É só comer né Só o ouro Só o ouro Vou puxar essa borrachinha Aqui para fora Vou fazer com a porta aberta É porque você virou É porque eu virei não Uhum Aqui o estilete aqui de baixo Tranquilão Foi Foi Deixa eu encola mesmo Só o triscou Bicho Corta ele aqui Acho que não é que fica Um pouquinho desalinhadinho De novo Porque vem o friso Da porta Aqui E aí Eu vou aqui A gente corta Passa Não pode Dobra Fazer Se eu encostar no carro Nem no ouvido para não riscar E aqui em cima também Agora já matem para dentro aqui Primeiro para depois cortar Abri mais a porta Agora vou tirar o excesso Muito cuidado Obrigado Tira o plástico de proteção Agora vou tirar o plástico de proteção Tira aqui Sem nenhum risquinho Filé só ouro Vem com o dedo aqui Dombrando para dentro Baixar o pítio Pegar a chave Baú E aí 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 Só o filé Só o filé Pretinho brilhoso E aí E aí E aí É um preto metálico Ele é bem bonito Esse preto E essa cor é bonita Hein Chama azul Intense Intense blue Da 3M Topíssimo Bom Colocar o outro pedaço aqui Um já está pronto Certo Só comer né Só comer E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora está ok. 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 Agora é ok. Agora está ok. Agora está ok. Agora está ok. Agora está ok. Mother's voice is hotings you added. Ele está terminando a porta para colocar e depois ele vai virar. Isso é para um show? Sim. E isso é só um carro. Hoje tem uma festa brasileira. Eles vão colocar 8 ou 10 caras assim. E conectar os outros. Os homens ficam doidos, hein? Os homens ficam doidos, eles gostam, bicho. Depois você passa o telefone para eles, que eles conhecem muitos mexicanos. Que custa, tá ligado? Já passou já? Lucas, né? A mute, o Lucas é o... Já pode ligar já? Já pode ligar? Já pode ligar? Ele está terminando dois... Ele está terminando dois palestrantes lá. E depois ele vai virar. Amigo? Amigo? Ele vai virar. Os homens ficam doidos aqui. É a alarma que eu vou colocar em casa. Não para que... Legal, cara. Está terminando dois alto-falantes. E aí você vai ligar para que eles tenham... Sim. Você não quer fazer o rap no meu truque. Não é o estilo, né? Vamos lá, cabrones. Esses mexicanos são amigos do meu vizinho ali. Não queres ver essas caminhões tocando aqui... Aí pronto. Aí... Não queres vocês ligarem o som aí... Aí vocês ganham o cliente, viu? Agora. Não dá pra ligar. Não dá pra ligar? Não dá pra ligar? Vamos ver. Felipe. Amigo! 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 Estas são 10? Ele vai virar. Não! Ele é? Sim, ele vai virar. 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 Ah! Ele tem o valor de 20 já. 20 já? Nós não sabemos. 10? Sim, sim. Eu vou virar. Passar 10, amigo. Allez. Tem o talento de providência. Tem o tanto de caralho. Você tem tem? Eu acho que é. Dois. Dois. A música é essa aí, é para testar, é? Só que você me demora um pouquinho para ir lá. Ah, está pareando aí, né? Bota um aloque aí, moço. Bota um aloque aí. Pariu ainda, não? Esse telefone está pareando, não? Ué, mas você vai deixar solta aqui então? Não é teu telefone não? Será que não é o telefone dele não? Tenta conectar o seu lá, o dele está cortando. Está cortando o som, não está conseguindo... É... Isso aqui é... Liga ela! Você ligar ela. Liga ela aí que... Liga ela, acho que é uma bateria... Liga ela, a bateria parece que está meio fraca. Liga ela, acho que... Liga ela, acho que... Assim... Liga ela, acho que é uma bateria, talvez... E aí galera, a caminhonetona pronta O adesivo aí tudo No jeito Mais cedo aí Meus vizinhos mexicanos Eu trouxe vocês aí pra ver o som ligado aí da caminhonete E aí Jefferson E aí Jefferson O que você achou? Top Aí o dono da caminhonete Tá lá agora, partiu Botar pra tocar agora, né? E aí, curtiu? Ficou top Aí que ficou a bichão Agradecer A Tchocosa Sem ela aqui pra me ajudar Nos trabalhos aqui A gente não teria conseguido A prazo aí Doideira ou não? A solzinha já tá ligada daquele jeito, né? Já tá daquele momento De grave Aqui atrás Os de voz Os forrão de porta já no lugar Olha os forro de porta aí Olha que ficou Aí sim, hein? Só alegria Agora Mais tarde Lá nessa festa Contra com a turma lá E ver o pau quebrar Você já vai sair panqueando então, hein? Já, ué Daquele jeitão Aí Mas esse azul ficou bonito mesmo, hein? Ficou destacado a bichona Já demos aquele talento Já dei aquele talento nela Limpei ela Limpei aquela roda sua Que tava toda manchada Você tinha trocado o pneu, né? É isso aí Comenta aí, pessoal O que vocês acharam? Ficou doido ou não? Valeu Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí E é nóis Mais um trabalho aí Do Tchocoso e da Tchocosa aí Valeu E aí Aí, isso aí, cliente satisfeito levando a caminhonete para a festa. E aí, você tá bom? Eu tô ligado. Alô, alô. É isso aí, mais um trabalho concluído. Agora vamos pôr mais um adesivo aqui nessa caminhonete. Tô bonita, hein? Vamos trocar esse adesivo aqui e botar outro. E é nóis. Valeu. Falou, abraço. Falou, você também. Obrigado.